na vida do crente, quando este, então, passa pelo novo nascimento. Mas, o que vem a ser santificação? O que é santificação? O livro de Filipenses, no capítulo 3, nos mostra que, santificação, diferentemente da justificação, é uma obra progressiva. Quando uma criança nasce, o que se espera de um bebê, de uma criança quando nasce, após alguns meses, após alguns anos, o que se espera é que essa criança, ao longo do tempo, vá se desenvolvendo, concorda? Portanto, o mesmo princípio, a mesma situação de desenvolvimento, condição de desenvolvimento que uma criança deve experimentar, é o que um cristão deve experimentar quando ele nasce de novo. A Bíblia fala que Jesus crescia e se fortalecia em estatura, conhecimento e graça. Portanto, assim como Jesus crescia nessas três áreas, nós não precisamos, quando crescemos fisicamente, continuar crescendo. Mas, em conhecimento e graça, nós precisamos estar continuamente crescendo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, no capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 16. E ele diz assim, Não julgo haver alcançado a perfeição. A perfeição aqui tem a conotação de santificação. E ele diz assim, Portanto, a santificação não é uma condição em que alguém fique parado, sem desenvolvimento. Não, é uma condição, é uma fase em que precisamos estar continuamente crescendo, se desenvolvendo. Isso está em plena harmonia com aquela declaração que o apóstolo Paulo faz em Romanos 12, 2, quando ele diz, Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Portanto, na santificação, nós precisamos estar constantemente sofrendo mudanças, mudança de hábitos, de atitudes. Precisamos estar constantemente sendo transformados, numa vida de contínua obediência. Em Provérbios 4, versículo 18, o sábio Salomão diz, A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até tornar-se dia perfeito. É quase imperceptível o alvorecer de um dia, mas a partir do momento em que começa esse processo de clareamento, ele não para, até enquanto não atinge o seu ápice, ou seja, a claridade maior que acontece ao meio-dia. É um processo contínuo de crescimento diário. Muito bem. Mas, a pergunta que eu faço agora é a seguinte. O que acontece com aquele que, após ser justificado, não vive esse processo de crescimento contínuo e diário? Será que ele permanece da mesma forma como está? Ou será que ele sofre um retrocesso em sua vida? E se retrocede? Como Deus se sente em relação àquela pessoa que passou pelo novo nascimento e agora volta ao estado anterior? O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, Mostra-nos exatamente o que acontece com estes que passam pela justificação e não avançam pela santificação. Todavia, o meu justo viverá pela fé. O texto diz que Deus não se alegra, não se agrada com aquele que volta. Portanto, aquele que não vive uma vida de crescimento diário, não fica exatamente onde parou, mas começa a voltar a práticas e costumes comuns, diante da experiência do novo nascimento. E o que é pior? Antes praticava coisas erradas, mas não tinha um compromisso com Deus, não tinha um nome a zelar. Agora, está dentro de uma igreja, frequentando uma igreja, batizado numa igreja e fazendo tudo aquilo que é comum daqueles que não passam pelo novo nascimento. Mas, o que envolve santificação? A santificação envolve quais, ou que área da vida? Qual é a abrangência que tem a santificação sobre a vida de um crente, de um cristão? O livro de 1ª Tessalonicense, capítulo 5, versículo 23, nos diz assim, E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, Espírito, alma e corpo, e os conserve íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Filho de Deus. Note, o texto diz que o Espírito, a alma e o corpo devem ser conservados íntegros e irrepreensíveis. Isso significa que santificação abrange tudo da vida de uma pessoa. O que comemos, o que bebemos, o que vestimos, o que assistimos, o que ouvimos, com quem nos relacionamos, ou seja, santificação abrange tudo na vida de uma pessoa. Mas, qual é exatamente o meio que Deus utiliza para alcançar o fim que é a santificação? Quais são os caminhos que Deus utiliza para realizar o seu propósito na vida dos seus filhos? O livro de Efésios, no capítulo 2, nos mostra exatamente qual é o meio que Deus utiliza para alcançar esse fim. Versículo 11, em diante, diz assim, Muito bem, então, Então, Deus comunicou dons à sua igreja com o fim de aperfeiçoar os santos. Então, este é um dos meios que Deus utiliza para alcançar o fim da santificação na vida dos seus filhos. O outro meio utilizado por Deus, encontra-se, segundo Timóteo mesmo, capítulo 3, versículo 16. Diz exatamente assim, Portanto, O meio que Deus utiliza também para alcançar esse fim é a sua palavra. Como nós lemos anteriormente, Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Na justificação, Jesus imputa a sua justiça no homem. Na santificação, Deus comunica a sua justiça ao homem. E o meio mais eficaz que existe para se comunicar, para instruir, É a palavra de Deus. É a palavra, este é o maior veículo, o veículo mais eficaz para se comunicar uma mensagem. E Deus, então, procura, por meio da sua palavra, Comunicar a sua vontade, E à medida que vamos conhecendo mais da vontade de Deus, E permitindo que Ele venha moldar-nos nesta verdade, Nesta vontade divina, A nossa, o nosso caráter, O nosso caráter vai sendo transformado. Eu gostaria agora de considerar com vocês Um ponto que talvez seja um dos pontos mais polêmicos desta palestra. E este encontra-se na segunda epístola de Pedro, Na carta de Pedro, Melhor, na primeira epístola de Pedro, No capítulo 1, No versículo 14, Até o 16. Diz assim, Como filhos da obediência, Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, Na vossa ignorância. Pelo contrário, Segundo é santo aquele que vos chamou, Tornai-vos santos também vós mesmos, Em todo o vosso procedimento. Santidade em tudo. Porque escrito está, Sede santos, Porque eu sou santo. É possível mesmo, Sermos tão santo quanto Deus? Será que, O que está aqui sendo, Dito, Não é exatamente isto? Será que isso não é, Exatamente assim? Eu penso que, O que está escrito, É exatamente assim. Penso que Deus jamais diria, Sede santo como eu sou santo, Se isso não fosse uma, Uma possibilidade. Mas, Certamente alguns estão a perguntar, Mas como isso pode ser possível? A pergunta que eu faço é a seguinte, O apóstolo Paulo, Lá em Filipenses, No capítulo 3, No versículo 16, Ele conclui, Quando fala da perfeição, Como uma experiência de crescimento diário, Ele conclui dizendo assim, Todavia andemos todos, De acordo com o que temos, Já alcançado. Portanto, Santificação, Significa andar, Em plena e total harmonia, Com a luz de conhecimento, Adquirido. Então, Vamos analisar aqui, É claro que, Nenhum ser humano, Por mais inteligente que seja, Terá uma, A capacidade de viver, Uma vida de obediência, De acordo, No volume de Deus, Ou seja, O volume que Deus tem, De conhecimento da verdade, Da justiça, É infinitamente maior, Do que a nossa mente, É capaz de assimilar, Mas, Deus, Ele é, 100% fiel, A luz de conhecimento, Que tem, Da justiça, E o que é, Que ele pede de nós? Simplesmente, Que sejamos também, 100% fiéis, A luz de conhecimento, Que temos como ser humano, Portanto, Deus está numa esfera, Numa grande esfera, O quadro aqui, Nos mostra exatamente isto, Aqui está a esfera maior, E Deus, Ele é, 100% fiel, Dentro da esfera de conhecimento, Que possui, E aqui ao lado, Nós encontramos, Uma esfera bem menor, Representando então, A esfera humana, E qual é o compromisso, Que o homem tem? De ser, Também, 100% fiel, Dentro das suas, Pequenas esferas, De conhecimento, Se Deus, Se o homem então, É 100% fiel, Na esfera, Do seu conhecimento, Ele é tão santo, Quanto Deus, Só que Deus, Na sua grande esfera, E o homem, Na sua pequena esfera, Precisamos de fato, Entendermos, O que vem a ser, Santificação, Mas eu gostaria de, Ressaltar aqui, Um dos pontos, Mais importantes, No contexto, Deste tema, O livro de Filipenses, No capítulo 2, No versículo 12, E 13, Nos mostra algo, Que é, Muito relevante, Dentro deste tema, Filipenses, Capítulo 2, Versículo 12, Veja o que diz, Assim, Pois, Amados meus, Deus, Como sempre obedecestes, Não só na minha presença, Porém, Muito mais agora, Na minha ausência, Desenvolvei a vossa salvação, Com temor e, Tremor, Porque, Deus é quem, Efetua em vós, Tanto o querer, Como o, Realizar, Segundo, A sua, Boa vontade, Na justificação, Na justificação, Cristo, Realizou, E, Ou, Realiza por nós, Uma obra, Que nós mesmos, Não podemos realizar, Nós não podemos mudar, De caráter, Por nós mesmos, É Deus, Quem precisa, Efetuar, Essa transformação, Por isso, Ele faz, Na justificação, Uma obra, Por nós, Ele morre, Por nós, Já na santificação, Jesus, Ele, Vive, Em nós, Note, Na justificação, Jesus morre, Para que eu viva, Na santificação, Eu tenho que morrer, Para o meu eu, Para que ele possa, Então, Viver, Em mim, O apóstolo Paulo, Chega a dizer, Vivo, Não mais eu, Mas Cristo, Vive em, Mim, Portanto, Não pode haver, Santificação, Se Cristo estiver, Do lado, De fora da vida, Para ser, Justificado, Jesus, Teve que entrar, E ceiar, Mas, Para sermos, Santificados, Jesus, Precisa, Permanecer dentro, O meu eu, Tem que morrer, E Jesus, É que tem que, Viver em mim, Portanto, Toda, E qualquer vida, De obediência, A lei de Deus, Sem Cristo, Dentro do coração, Não passa, De um mero, Formalismo, Legalismo, Isto, Não tem valor, Para Deus, Portanto, As minhas, Atitudes, A minha, Os meus gestos, As minhas, Palavras, Toda, A ação, De obediência, Deve estar, Impregnada, Deve ser, Removida, Motivada, Pela presença, De Cristo, No meu coração, Que Deus, Possa, Realizar, Em você, Assim como, Em mim, Também, Todo o seu querer, E o seu efetuar, Que o mesmo Deus de paz, Possa santificá-lo, Em tudo, Como disse o apóstolo Paulo, E ele nos conserve, Íntegros, E irrepreensíveis, Até, A vinda do Filho de Deus, Que Deus possa abençoá-lo. Seja bem-vindo ao nosso seminário bíblico, Ministrando Salvação. Hoje falaremos sobre a perfeição. É possível ser perfeito? Perfeição é uma utopia? Ou perfeição é uma realidade? Que pensamentos tem a teologia e a filosofia a respeito da perfeição? Será que a teologia e a filosofia pensam, Tem o mesmo ponto de vista da Bíblia a respeito de perfeição? Será isso uma possibilidade? Vamos abrir as nossas Bíblias, No livro de Ezequiel, no capítulo 28, No versículo 15. E vamos ver qual é a definição que a Bíblia nos dá, Sobre perfeição. O capítulo 28, versículo 15 de Ezequiel, Nos diz assim, Perfeito era nos teus caminhos, Desde o dia em que foste criado, Até que se achou iniquidade em ti. Note, o texto se refere a Lúcifer, Que foi criado perfeito, Mas que em um dado momento, Se maculou com o pecado. E o texto diz que ele era perfeito até enquanto não havia pecado. Portanto, a presença do pecado, Destitui o homem da justiça de Cristo, Da glória de Cristo. Claro que onde há pecado, Cristo não pode estar presente. Então, Perfeição, segundo a Bíblia, É a ausência de pecado, E a presença de Cristo, O caráter de Cristo imputado na criatura. Em contrapartida, A imperfeição, É exatamente a presença do pecado, E estar destituído da glória e da justiça de Cristo. Portanto, aqui nós temos então um princípio, Perfeição é estar em Cristo, Não há perfeição fora de Cristo. E quando nós temos a Cristo conosco, Nós temos também a santa e perfeita lei de Deus. Mas agora eu quero fazer uma pergunta. É possível alguém alcançar perfeição nesta vida? Perfeição é algo relativo? Ou perfeição é algo absoluto? Perfeição é uma obra, É uma condição, É algo instantâneo? Perfeição é uma obra progressiva? Esse tema da perfeição, Ele é praticamente um resumo da justificação e da santificação. Porque tanto na justificação como na santificação, Cristo precisa estar presente. Perfeição é uma obra instantânea, Ou seja, quando recebemos a Cristo, Quando o caráter de Cristo nos é imputado, Nós então começamos a experimentar, Ou a viver a experiência da perfeição. Porque Cristo em mim me faz perfeito, Me torna perfeito. Mas como perfeição não é apenas um estado estático, Perfeição é algo dinâmico, Porque o apóstolo Paulo deixa muito claro, Quando diz, Prossigo para o alvo, A perfeição é algo dinâmico, É um movimento. Então nós precisamos entender que, A perfeição é uma experiência instantânea, E gradativa. Alguns pensam que, Pensam e defendem a ideia de, Que a perfeição, Ela existe com o homem pecando, E que o homem pode ser perfeito, Mesmo que esteja vivendo ainda, Uma vida de pecado. Sabe, eu não penso que a Bíblia, Defenda essa maneira de pensar. Porque a Bíblia é muito definida, Naquilo que diz, Ou seja, o homem ou ele é carnal, Ou ele é espiritual. Ou ele é justo, Ou ele é pecador. O homem não pode ser justo, E pecador, Perfeito, E pecador ao mesmo tempo. Mas vamos abrir as nossas Bíblias, Em Gênesis do capítulo 17, No versículo 1. Esta é uma das passagens, Mais importantes, Na explicação deste tema. Capítulo 17, No versículo 1, Encontra-se, O próprio Jesus, Chamando Abraão, Para ser perfeito. Vejam o que diz, Quando atingiu Abraão, A idade de 99 anos, Apareceu-lhe o Senhor, E disse-lhe, Eu sou o Deus, Todo-Poderoso, Anda na minha presença, E ser, Perfeito. A propósito, Quantos anos mesmo, Tinha Abraão, Quando Deus o chamou, Para ser perfeito? 99 anos. Será que, Ao longo desses 99 anos, Abraão não havia errado? Com certeza, Errou muitas vezes. E será que Abraão, Após ter tido este encontro com Cristo, Na sua vida posterior, Manifestou algumas fraquezas, Alguns defeitos, De caráter? Será que ele pecou algumas vezes? Certamente. Isto mostra que, Perfeição, Não é um estado, Absoluto, Em que alguém, Não possa pecar, Em que alguém, Não tenha mais nada, O que aperfeiçoar. Perfeição, É uma condição, E esta condição, É, Estar sem pecado, E ter Cristo presente, Mas aquele, Que está em perfeição, Não está isento, Da possibilidade, De tornar a cair, De novo. Portanto, A perfeição bíblica, Não é relativa, Não há perfeição, No pecado, Não pode haver, A Bíblia, Fala sim, De uma perfeição, Que é absoluta, Não absoluta, No sentido, De não ter mais, Nada para aperfeiçoar, Mas, No sentido, De ser, De justificação, De ausência, Absoluta, De pecado, É nesse sentido, Que a perfeição bíblica, É absoluta, E não relativa, Mas, A pergunta que eu faço agora, É a seguinte, Quando Deus chama Abraão, Para ser perfeito, Ele, Diz a Abraão, Para que, Faça um esforço, Para ser, Para que faça uma tentativa, Para ser perfeito, Que palavras Deus utiliza? Deus é enfático, Quando diz, Abraão, Anda na minha presença, E, Se, Perfeito, Deus é enfático, É imperativo, E você acha que Deus, Seria capaz de dizer, Seja perfeito, Se não desse ao homem, A possibilidade de ser, Se isso acontecesse, Deus estaria sendo, Incoerente, Consigo mesmo, Mas, Deus não é o homem, Para, Que minta, Deus é, Fiel, Se ele diz, Seja, É porque o homem, Pode ser, O outro texto, Que nós gostaríamos, De mencionar, Que, Complementa, Este texto, Que confirma, Essa linha de raciocínio, Está em Mateus, No capítulo 5, No versículo 48, É um texto, Até bem conhecido, Neste texto, Deus diz assim, Sede perfeito, Como o perfeito, É o vosso, Pai celeste, Mais uma vez, Nós perguntamos, É mesmo possível, Que o homem, Possa ser, Tão perfeito, Quanto Deus? Assim como falamos, Na santificação, Vamos falar também, Na perfeição, Deus é perfeito, Numa esfera imensa, Porque, O volume de conhecimento, Que ele tem da verdade, É infinitamente maior, Do que o seres, Do que qualquer ser humano, Possa ter, Portanto, Deus, Ele é 100% fiel, 100% perfeito, Dentro da sua esfera, De conhecimento, E o homem, Precisa ser perfeito, Dentro da sua, Pequena esfera de conhecimento, Por isso, Perfeição, Segundo a Bíblia, É estar, Em harmonia, É andar, Em harmonia, Com a luz de conhecimento, Que possui, Portanto, Para o homem, Ser tão perfeito, Quanto Deus, Basta ser, 100% fiel, E obediente, A luz que tem, Quando o homem, Viver, Absorver, Toda a luz, Que possui, Independente, Do volume, Quando ele, For 100% fiel, Ao conhecimento, Que tem, Ele estará, Sendo, Tão perfeito, Em sua, Pequena esfera, Quanto, Deus, O é, Na sua, Grande esfera, Vamos, Para um, Outro texto, Na Bíblia, Que está, Em Mateus, No capítulo 19, Onde, Mais uma vez, O próprio Cristo, Faz menção, Menciona, A perfeição, Como uma, Possibilidade, Mateus, Capítulo 19, Conta-nos, A história, Do jovem rico, Que manifestou, Diante de Jesus, O seu interesse, Em alcançar, A vida eterna, E, Veja, Qual foi a resposta, De Jesus, Ao jovem rico, Versículo 21, Disse-lhe, Jesus, Se queres, Ser perfeito, Vai, Vende os teus bens, Dá, Aos pobres, E terás, Um tesouro, No céu, Depois, Vem, E segue-me, Se queres, Ser perfeito, Jesus, Foi muito claro, Se isso, Não fosse, Uma possibilidade, Jesus, Mais uma vez, Não diria, Ainda falando, A respeito, Desse episódio, Os discípulos, Ficaram, Impressionados, Com a declaração, Que Jesus fez, Dizendo, Que para ele, Alcançar a vida eterna, Ele tinha que se tornar, Perfeito, E aí, Nos versículos, Seguinte, No versículo 25, E 26, Veja o que os discípulos, Disseram, Ouvindo isto, Os discípulos, Ficaram, Grandemente, Maravilhados, E disseram, Sendo assim, Quem pode ser salvo? Jesus, Fitando, Neles o olhar, Disse-lhes, Isto é impossível, Aos homens, Mas, Para Deus, Tudo é, Possível, De fato, Viver a perfeição, Humanamente falando, É uma impossibilidade, Isto nem se questiona, Mas, Aquilo que é impossível, Ao homem, É simplesmente, Possível, Para Deus, O texto diz, Tudo, É, Possível, Para Deus, Mas, Quais são mesmo, Os meios, Que Deus tem, Também, Para, Alcançar, A perfeição, Na vida dos homens, O livro de, Segundo Timóteo, Capítulo 3, Versículo 16, Nos diz, Uma ferramenta, Nos mostra, Uma ferramenta, Essencial, Nesse processo, De aperfeiçoamento, Segundo Timóteo, Capítulo 3, Versículo 16, Diz, Exatamente, Assim, Toda, Escritura, Inspirada, Por Deus, É útil, Para o ensino, Para a repreensão, Para a correção, E para a educação, Na justiça, Afim, De que o homem de Deus, Seja perfeito, E, Perfeitamente, Habilitado, Para toda, Boa, Obra, É a palavra de Deus, Que nos torna perfeito, Ou seja, A comunhão, Com a palavra de Deus, Faz com que Deus, Nos comunique a sua vontade, E a medida que nós vamos, Aplicando o conhecimento, Da palavra de Deus, Vamos aplicando a vontade de Deus, A nossa vida, Deus vai nos aperfeiçoando, E aí nós vamos, Permitindo o que? O nosso erro, Deus vai morrendo, Cada dia, E Cristo vai vivendo, Cada vez mais, Em nosso ser, Ao ponto, De também dizermos, Vivo, Não mais eu, Mas Cristo, Vive em mim, Outro ponto, Muito importante, Dentro do contexto, Dessa, Palestra, Sobre a perfeição, É que, Tão importante, Quanto tornar-se perfeito, É, Conservar-se, Nesta condição, Nós vimos, Que para, Alcançar a perfeição, O homem precisa, Passar pelo processo, De reconhecimento, Arrependimento, E confissão, Dos seus pecados, Renunciar aos pecados, Porque, Não pode haver perfeição, Com o pecado presente, Perfeição, É, A ausência, De pecado, E a presença, De Cristo, No coração, Do homem, E aqui, Em Colossenses, No capítulo 4, No versículo 12, Epáfras, Nos mostra que, A perfeição, Precisa ser, Algo, Preservado, Conservado, Note o que diz, Capítulo 4, Versículo 12, Saúda-vos, Epáfras, Que é dentre vós, Servo de Cristo Jesus, O qual se esforça, Sobremaneira, Continuamente, Por vós, Nas orações, Para que vos conserveis, Perfeitos, E plenamente, Convictos, Em toda vontade, De Deus, O texto, Nos diz, Que nós devemos, Nos conservar, Em perfeição, Isso significa, Que, Assim como, Na santificação, O homem deve, Estar em obediência, A contínua, Para estarmos, Em perfeição, Neste processo, De aperfeiçoamento, É necessário, Que nós venhamos, Nos conservar, Limpos, Limpos, Do pecado, Para que isso, Se torne uma realidade, Cristo, Precisa estar, Presente, Continuamente, Dentro do homem, Dentro do nosso coração, Ninguém, Poderá, Conservar-se, Íntegro, E, Irrepreensível, Sem a presença, De Cristo, Sem estar, Entretendo, Uma íntima comunhão, Com Cristo, Através da sua palavra, Mas, Ainda no livro, De Colossenses, No capítulo 3, No versículo 14, Está aquilo, Que eu poderia dizer, Que é, É fundamental, Na perfeição, E que se faltar, Não pode haver perfeição, Colossenses, Capítulo 3, Versículo 14, Diz assim, Acima de tudo isto, Porém, Esteja o amor, Que é o vínculo, O vínculo, Da perfeição, É impossível, Estarmos, Vivendo uma experiência, De perfeição, Sem termos, Cristo, Conosco, É impossível, Estarmos, Em perfeição, Pecando, E é impossível, Estarmos, Em perfeição, Não tendo, Um coração, Altruísta, Um amor, Incondicional, Um amor, Divino, Dentro de nós, Porque, Para sermos, Perfeitos, Temos que ter, Cristo em nós, E é impossível, Termos, Cristo em nós, Se não tivermos, Também, O amor, De Cristo, Conosco, O que eu gostaria, De concluir, Dizer, Na conclusão, Desta, Palestra, É que, A perfeição, Da qual, Nós estamos, Nos referindo aqui, Não é, Uma perfeição, Do corpo, A Bíblia, Não diz, Que o homem, Pode, Alcançar, Tchau.